Pessoal, um cigarro pode ter provocado um incêndio que gerou pânico e correria entre alunos e professores do Instituto de Educação de Minas Gerais, na região centro-sul de Belo Horizonte. Ricardo Kertzmann, um aluno de 13 anos procurou a polícia e confessou que descartou um cigarro aceso em uma sala onde carteiras estavam empilhadas e cobertas por um material plástico que ajudou na propagação do fogo. Primeiro, um aluno de 13 anos fumando, isso já me assusta um pouco. Segundo, a total falta de noção de jogar um resto de cigarro em uma sala onde tem plástico e madeira. A gente tem que enaltecer aqui, antes de tudo, o papel da mãe, né? Porque foi a partir da pressão da mãe, e esse caso veio à tona, o menino confessou à mãe que ele foi o causador do incêndio e ela obrigou que ele se apresentasse e confessasse. Ô Júnior, eu me lembrei ontem quando eu vi aquele prédio pegando fogo, e aqui eu não quero apontar de jeito nenhum se há responsabilidade ou não da instituição, porque eu não tenho a menor ideia, mas eu fiquei pensando ontem se havia manutenção adequada nos sistemas de combate a incêndio, se é que há, porque é um prédio muito antigo. Eu fiquei me lembrando daquele incêndio que ocorreu no Rio de Janeiro há alguns anos lá no Museu Nacional, que queimou praticamente tudo, justamente pela precariedade das instalações e da falta de manutenção. Repito, eu não sei se é o caso do Instituto de Educação, mas seria um tema legal para a gente se debruçar também. Saber como estão tratando hoje a manutenção e as instalações contra incêndio dessas instituições. É, o Renato Rios Neto, nosso repórter e apresentador aqui, também corrigindo, ele falou que o aluno apreendido foi de 16 anos, né? Ele estava com um aluno de 13, então feita a correção. Ô Rita Mundim, independentemente de 13 ou 16 anos, uma atitude muito temerária, né? Não, o que assusta é esse depósito, né? Quem é que fiscalizava esse depósito na instituição de ensino com acesso à guimba? Quer dizer, a guimba teve acesso ao depósito. Quer dizer, uma coisa, na verdade, era um amontoado daquilo que não tinha onde ser colocado. Isso é falta de gestão, isso chega a ser descaso e falta de fiscalização. Quer dizer, demonstra uma falta de gestão, na minha visão, né? Porque como é que uma guimba de cigarro atinge o lugar onde móveis, plásticos, estavam de forma inadequada, sendo armazenados ali e tudo misturado, tudo junto e misturado. Então, isso aí é lamentável. Então, deve haver, né, uma fiscalização periódica e até um processo interno de fiscalização desses depósitos que são criados nessas instituições para descartar aquilo que não está sendo usado. Oi, Dilene Lopes. E a sua visão sobre esse assunto? Júnior, Estatuto da Criança e do Adolescente está aí para isso. Se um adolescente comete um erro, ele também deve ter aquele erro corrigido e tem uma previsão legal para que isso ocorra e essas regras estão no Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, eu acho que a gente tem que ter senso de responsabilidade. Aí, eu também parabenizo a mãe. A minha mãe, se alguém dissesse na escola ou na rua que eu ou os meus irmãos tínhamos feito algo errado, antes de perguntar para a gente, ela já castigava e já me depois perguntava o que aconteceu, enfim. Antes tomava uma coça, né, Dilene? Antes tomava um torre, depois ia ver o que aconteceu. E aí, eu acho que nesse sentido, né, guardadas as proporções, as mães também, os filhos todos têm que ter limites. Eu acho que deve haver um senso de responsabilidade. Então, esse fato do menino se entregar por uma movimentação da mãe já é uma coisa positiva, né, algo positivo nessa história toda que é muito triste. E depois a lei tem que reagir, porque o que a gente vê de criminosos, isso entre políticos e criminosos que não são políticos, a primeira coisa que quem errou faz é falar que não fez. Então, as pessoas não admitem seus erros. Eu acho que elas devem admitir e acho que devem ser responsabilizados. Então, esse pode ser um caminho para essa história, para que não se repita, né, Júnior? É. E aí, Malco? Bom, quem tem mais... Você tem criança pequena e na escola, inclusive, né? Tem criança pequena e tem o pai que estudou escola estadual. E fico pensando quem tem 50, 60, 70 anos, qual que é a imagem das duas melhores escolas de Belo Horizonte? Era o Estadual Central e o Instituto de Educação. Eram as escolas almejadas pelos pais que, se os filhos pudessem estudar, e de fato, aqueles que passavam por lá tinham acesso à educação superior, depois que precisavam mudar todo o destino daquela família. E o que que virou as duas escolas? Estudou educação. Em 2018, morreu uma aluna numa brinca entre dois alunos lá. Um toma um chute, cai da escada e morre. E agora, esse fato lamentável mostra o Estado da Educação Estadual em Minas Gerais, que, de fato, já foi de orgulho de toda uma geração, hoje vira pauta de polícia, pauta do escurso de bombeiros, e, infelizmente, poucas pautas educacionais acontecem nas escolas nesse momento.